No final da manhã de ontem, um homicídio foi registrado na Coab 1, em Belo Jardim. A vítima foi identificada como Agnaldo José da Silva, de 23 anos, conhecido como Tico. Ele foi assassinado enquanto trabalhava. De acordo com algumas testemunhas, Agnaldo estava retirando o lixo de algumas lixeiras no retorno da avenida Senador Paulo Pessoa Guerra, quando foi surpreendido pelos disparos nas costas. Foram ouvidos aproximadamente seis disparos. As informações iniciais é que os tiros foram nas costas, tórax e cabeça. A vítima foi a óbito no local do crime. Tico era funcionário de uma empresa terceirizada de limpeza pública, que presta serviços para a Prefeitura de Belo Jardim e completaria 24 anos na próxima quinta-feira. Na sexta-feira passada, o primo de Tico, Jadiel José da Silva, de 19 anos, foi assassinado com mais de dez tiros em Itacaimbó. O crime aconteceu no sítio Boa Vista, na zona rural da terra do Machixe. Segundo relatos, Jadiel estava a caminho de casa com alguns amigos. Quando um elemento se aproximou, mandou as pessoas se afastarem e efetou os disparos contra Jadiel, que foi a óbito no local. Douglas, mais um homicídio aqui em Belo Jardim. Na manhã desta segunda-feira, esse homicídio aconteceu de uma pessoa que estava no seu momento de trabalho. Ele estava trabalhando, fazendo a coleta do lixo aqui para o caminhão e foi assassinado. Quais as informações que você já pode passar aqui para Belo Jardim e para o pessoal sobre esse crime? Boa tarde. A equipe técnica, ao chegar ao local, identificou uma vítima que realmente estava trabalhando. Ele recebeu vários disparos de arma de fogo, provavelmente uma pistola. A gente vai analisar tudo o que identificou aqui no local para poder determinar o tipo de arma que foi utilizada, calibre e futuramente quem sabe até dizer de que arma saíram esses projetos que acertaram a vítima. Nesse caso, algum tipo de linha de investigação que vocês já possam passar? A investigação vai ficar a cargo da Polícia Civil. A gente aqui já fez o levantamento do local para poder entender toda a dinâmica do fato. Isso vai ser fundamental na investigação. Então, se as pessoas puderem também ajudar, colaborar com informações, isso vai ser muito importante. Douglas, quantas perfurações ele tinha? Quantos possíveis tiros ele levou? Ele apresentava cerca de oito lesões. Essas lesões não querem dizer que ele recebeu oito disparos. Pelos vestígios que a gente coletou aqui, a gente entende que ele recebeu cerca de cinco disparos. E acaba tendo lesão de entrada, lesão de saída, por isso que acaba aumentando a quantidade de lesões em relação à quantidade de disparos recebidos. E nesse caso, qual o procedimento a partir de agora? Agora o corpo vai ser caminhado para o IML, vai passar por perícia panatoscópica. E depois o corpo é liberado para a família e a investigação vai seguir a cargo da Polícia Civil junto com a Polícia Científica para poder juntar todos os elementos e futuramente, quem sabe, chegar na autoria desse crime. Douglas, e qual a área de atuação do Instituto Criminalístico, a Polícia Científica aqui de Pernambuco, nessa área de Caruaru? A gente é lotado em Caruaru, a gente entende três áreas de integração e segurança, que a gente chama de três AIS, que é a AIS de Belo Jardim, a de Caruaru e a de Santa Cruz de Capo Baribe, uma área bastante grande. E sempre tentando fazer o melhor para poder trazer justiça para a população.